Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Rogue Legacy 2 Vamos continuar a nossa cruzada aqui porque Eu não tô jogando direto né, então sabe como é que é Temos que nos adequar, ô meu Deus do céu Já começou já Na verdade com o arco é como eu disse né, eu não posso cancelar Ali eu ia tomar mesmo Eu não posso cancelar a ação, então é meio complicado Na verdade eu posso com shift né, mas até eu lembrar e outras coisas é complicado Mas assim, eu tô fazendo isso aqui em live Quem quiser participar fique à vontade E assim, eu vou pegar um dia pra fazer vários episódios Que é o correto, vamos dizer assim Porque ele é um jogo que você não pode jogar, por exemplo, 20 minutinhos E já era, mais ou menos você não vai progredir Você até pode assim, claro, se você não tiver tempo Mas, não Não, aí, aí, tá vendo, aí não Enfim, você até pode e tal Se você tiver, se você tiver Se você não tiver tempo, só que assim Eu falo no sentido de você conseguir fazer progressão mesmo Sabe, então assim É um pouco complicado Mas assim, eu vou tomando cuidado Vou tomando cuidado Aliás, eu acho que já faz um tempo que eu não jogo um jogo Metroidvania, assim, de plataforma Lembrando também que eu tô jogando no controle Assim, no teclado Cara, o controle Eu não sou muito fã, mas É melhor, tá É melhor 90 de vida É, eu vou pegar esse aqui Aliás, tá tendo bastante atualização E... E vale a pena É um jogo muito bonito, muito legal e tal Só que ele é regime dulce, né Não tem como Não tem como Até você realmente Se especializar nele Não tomar o hit Se aquilo É complicado Aí, às vezes você cai Às vezes não Eu acho que eu vou focar a lança e o arco Sinceramente Apesar que... É, perdi carne Ah, mas tô full life mesmo Apesar que... Que o escudo, ele pode ser uma boa também Pra quem tá começando e tal Ok Essa aqui é fácil Eu só não posso... Eu só não posso esquecer de Quando for atirar um inimigo Eu... É... Eu preciso estar no chão Também acho que não vale a pena Ficar destruindo as coisas Quando você tem vida cheia Porque... Vai que... Ô louco Era pra eu ter tomado esse hit Vai que dropa uma comida E aí você perde A comida some É... Acho que não deveria sumir Acho que sinceramente Ela não deveria sumir Deveria ser que nem o Undermine No caso, né? Aí, ó De novo Eu posso não pegar ela Mas... É Mas tudo bem Mas tudo bem Vamos lá Obviamente eu vou tentar farmar Antes de ir pro chefe Esse aqui não é difícil De conseguir Pronto Até que eu tô com uma bola grande Aquela ali eu vou tomar cuidado O bom é que nesse jogo Ela não... Ela não, né? As moedas não desaparecem Eu não sei porque tem jogo que quer falar assim Ah, olha, você tem tempo para pegar isso aqui Se não desaparece Não tem sentido Não tem sentido É como se você deixasse uma moeda no chão da sua casa E puff Desaparecesse É, foram doentes Não É, até que tá fácil Até que até o momento tá fácil Mano do céu Quase Ok Ok, uma barra de ferro Ok Não, não, não Eu esqueço O shift ele cancela a sua ação Eu esqueço que o shift nesse jogo faz isso E isso aqui é o que? E eu vou saber o que é isso? Ou é? Ah, é alguma coisa que eu tenho Só pode Ah, vou tentar ficar bom com isso aqui Na moral Uh Ah Até que tá indo Vai Até que tá indo Eu não vi o olho aqui em cima Pronto Beleza Ah Tem ali em cima Não Ah, eu gostaria da relíquia de fogo Porque realmente ela é muito forte Cara Se eu lembrar De ficar usando o shift Eu acho que As coisas ficam melhores Só um mentinho Beleza Pessoal, voltamos Acho que aqui eu posso cair, né? Posso Opa 10 de gold São 10 de gold Beleza Aqui já é uma outra fase Até o momento tá de boa Aliás Eu acho que ainda esse ano Vai sair uma atualização Pelo que eu li Né? E essa atualização Ela será Ela terá balanceamento de classes Novamente Não sei porquê Sinceramente Pensei que já estava de boa Sabe? Aham Aham É então Esse aqui É como eu pensei Precisa de um De algo especial No caso Nós já tínhamos visto Agora que eu lembrei Na verdade Que precisa Provavelmente Derrotar o chefe Para Para você poder avançar Para outras fases O que eu acho Sinceramente Correto Talvez Talvez Speedrunners Não gostem Invulnerável Pelos próximos 3 hits Dá 75% Mais de dano A cada Quinto hit Muito bom Muito bom Será que ele terá O modo infinito O modo infinito Ah Mas vai conseguir Derrotar o chefe Não sei Né Cara Assim Esse primeiro chefe Que eu vi Ele não Com certeza Ele não é difícil Mas até Eu me acostumar Certinho Pegar as coisas É complicado Ok Nós Então temos Um lugar Para vir Por aqui Oh Vai que eu tomo Um hit Aí Eu Acho melhor Guardar Tá caindo Muita carne Hein meu amigo Ah É mesmo Ele tem a perk Rara né Quanto mais você mata Mais carne Quanto mais você mata Não Tem chance maior De dropar carne É verdade Eu realmente gostei Do arqueiro Desse jogo Hum Hum Ou Ou era Para usar Ah não Pera aí Eu esqueço Das habilidades Base Cara Eu Eu simplesmente Esqueço Eu simplesmente Esqueço Aqui nós Já viemos Certo Não Não Tem aqui Para a direita Nós não Viemos Aliás Cadê a sala Do chefe Não Não Tá Tomei Hit De graça Mas tudo bem Era para eu ter Descido Óbvio Ah Olha só Não Ficou roxo Ou Não Ficou cinza É por isso Que eu acho Que quando eu vou Nessa sala Eu perco o baú Porque ele Não Ele não Tá ficando cinza Ó Quer ver Ele tá roxo ainda Eu penso Ué Mas eu não peguei O Eu não peguei o baú Eu pensava Que ele ficava cinza Era melhor né Tipo Ó Você completou a sala Sabe Ah Meu quinto Hit Matou de primeira Caramba Tá meio grande Esse Castelinho Aqui Viu Não É Até que tá fácil Até que Isso tá fácil Tá Ainda assim Elite Porém fácil Ó Mil e quinhentos Já Eita Eu vou pra cá Eita Eita Tá Tranquilo Eu acho que o layout Das salas Estão deixando Muito fáceis Pessoal Lembrando que estamos Fazendo todos os vídeos Assim É Maioria né Ao vivo Você pode participar Tá Lá na Twitch Beleza Ah mas por que Cara Assim É É o new ult O agradável né Quem gosta de live Quem gosta de vídeo É E E querendo ou não Ele não perde O foco Assim Opa Não Ah Deveria ser Invulnerável No Dash Ah Eu acho que deveria ser Invulnerável No Dash Beleza 1700 Eu acho que Essa é a melhor run Até agora Isso aqui Destrói 10 conto É 10 conto Né bicho Eu sem querer Acertei o olho Ali E até agora Nada da sala Do chefe Ué Vocês viram que Esse baú Ele tava tipo Uma aura Roxa Em volta dele Aqui Ele Vai me impedir Isso Aqui ele vai me impedir Ah Cadê a sala Cadê a sala Do chefe Já passei Por ela Me lembraria Se eu tivesse passado Ela é uma sala Única Aqui ó Vamos voltar Bom Vamos lá Eu realmente Vou Tentarei Derrotá-lo Eu quero Já tá na hora Já Tá na hora De dar uma avançadinha Isso Isso Eu Não Mano Opa Pera aí Pera aí Então você Reseta Então você Reseta o que Se a gente Sai da fase Reseta o desafio Interessante Não Ah Não Olha isso Calma Pera Viu É paciência Paciência Não Não Pera Que legal Paciência É paciência Opa Eu não tinha visto O inimigo Eu fui olhar pro chat Calma aí Tá bom Vai Agora Agora isso Tá atrapalhando Aí é complicado Mas é automático Cara Essa fase Não tá muito Grande não Pera aí Eu já volto Pera aí Orra Tá bom Então Já já Eu venho aqui Deixa eu vir pra cá Aí ó Às vezes Ela cai Às vezes Não Uh Pera aí Aqui é outra fase Provavelmente Não dá pra fazer nada Ah não Pior que The Grand Academy Dá sim Putz Na minha época O chefe tinha um DP Né Mas tudo bem Não 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 Ah Era aqui Ok Então vamos lá Não vamos tentar Vamos conseguir É Nós recuperamos vida Quando entramos No mundo chefe Não é verdade Ô Ô Ô Ô Opa Pera Caramba 2500 Ai Pera Nível 17 Já tá difícil Pra caramba De matar Mas olha Gostei do arqueiro Viu Ah é a relíquia Não é Isso Essa É isso Isso aqui Meu amigo Isso aqui É bom Diminuiu Nossa vida Eu sei Mas Isso aqui É bom Quer ver Aí ó É muito louco Cara Ah Tem teleporte Tomara Tomara que a gente consiga Mas eu não vou ser muito dele não Ele é Ele é bem rapidinho Pro primeiro chefe Bem rapidinho Não Então primeiro você pula Esse aqui você fica longe Ah Não é difícil Não Ah Então É Isso Que eu não gosto Ele tá lançando Ele tá parado Lançando a magia Ali na frente O que que faz Se você encosta nele Você morre Isso Eu não gosto Isso eu acho zoado Muito zoado Muito zoado Muito zoado Vamos esse aqui Porque eu acho Que eu ainda não testei O mago E tipo Ele realmente Não é difícil Tem 1800 Duel Cozinheiro Bamboo garden Aham HP máximo Caramba 1300 Credo Eu realmente não sei Qual comprar aqui Perceiro Perceiro Help Entering Não Eu vou comprar Isso aqui Mesmo Que é melhor Você é gigante Ué Tá burning? Tô louco Let her weapon não, opa Quanto custa? Beleza, pronto Então, mas Ele não ataca Pra cima, pros lados Ué, que estranho Então, sinceramente, lá o boss não era difícil, não Nós somos um mago gigante Se eu não me engano, eu acho que eu nunca joguei com mago Tô louco Tô louco Ah, e passa através de paredes É verdade Aí pessoal, eu tô recuperando mana Ah Essa chaminha azul Então ela me dá mana Eu nem vi esse hit É, ela me dá mana É, aqui que é o mago sem magia, né Era legal Gostei Legal Gostei Peraí, peraí Não pule Não dê dash E como que eu ia Supostamente conseguir aquilo Ah Eu tenho duas magias Não E recupera a mana, hein Ó Recupera bem rápido até Cara, tô gostando do mago Se o mago for isso mesmo GG, meu amigo Por quê? Não, é, tem barba Tô Ô Ô Ô Ô Ô Pera, 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 pera Não, ah, não Não Cara, como eu tenho esses negócio, cara Na moral, velho Na moral Não tem nada aqui Hã? Tá Tá, pra baixo É que também eu sou gigante, né É complicado Aí, tá bem, né Se eu fosse menor Isso aqui Cara Eu não entendo Eu não entendo Por que que o seu encosto de inimigo Eu tô mudando, cara Eu, eu não entendo esse tipo de mecânica Eu não entendo Eu sinceramente não entendo Eu não entendo esse tipo de mecânica Eu peguei ali Aí é complicado, né Amigo Aí é complicado, né Ah Interessante Você tem Não Por 23 pontos Esse aqui pelo menos é interessante Porque é o seguinte Ele dá vários hits, né Então sempre Provavelmente nós vamos conseguir Dar um hit a mais no inimigo Tá Aqui já é outro mapa Vamos pra cima agora Ele sempre vai É... Pelo que parece, tá Pelo que parece Sempre vai dar um quinto hit Basicamente Mas olha Eu acho que esse aqui Não vai ser tão difícil Derrotar o boss, não Outra relíquia Pegue uma extra Uma vida extra Pegue uma extra vida Claro Beleza Acho que agora a gente consegue Derrotar o boss Caso nós não morrermos Morrermos Morrermi Morrermos? Caso não morramos antes Hã? É, pois é Ah, beleza Estou passando full life Toma Uh, 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 uh É isso mesmo Ele... Ele dá bastante hit Então, assim É uma boa sinergia, sim É uma boa sinergia Pra quê? Eu vou ali Ah, Foxy Qual a moeda ali? Meu amigo Whatever Beleza, Giovanni Seja bem-vindo novamente Meu cara Não é rápido, hein Você foi o quê? Foi militar também? Já comei em dois, três minutos, cara Eu acho isso muito bom Porque se você tiver no self-service Você pode comer muito mais Muito mais rápido E passar mal mais rápido também Se você tiver almoçando Você pode... Bom Sei lá Por exemplo Várias vezes aqui na live Eu falo assim Gente, peraí que eu vou jantar Já volto Três minutos Opa Acabou Seria interessante Se você acertasse, né Ah, entendi Não tem nada nessa sala Mas meu amigo Mas é verdade Ó, por exemplo É um pouco fora de contexto, né Gente Mas Também dá pra falar 100% do roguinex Mas enfim É... Cara Você vai no rodízio Você fica lá 20 minutos Comendo um prato de salada Eu concordo também Comer a salada Primeiro da refeição Na verdade Eu coloco salada e carne Mas tudo bem É... Assim Aí você fica lá 20 minutos Cara O seu estômago Quanto mais rápido você Quanto mais devagar você come Ele se acostuma Com a comida E obviamente você come menos Entendeu Isso é bom, claro, né Você não engorda tanto E não come Comendo tanto, né Mas ao mesmo tempo Se você tiver no rodízio Cara Você passa mal Lugar bom pra mim De comer É lugar onde você passa mal Aí você passa mal não Porque assim Ai meu Deus A comida tava ruim Não Porque você comeu bastante Você comeu bastante Nunca ouviu falar Que pessoas saudáveis Comem muito Então é isso, cara É ficar grandão, cara Só não falar os lados Hum Ô Agora pra cá Pra cá Pra cá Não tem dano, né Não é difícil Mas se não prestar atenção Toma hit de graça Fox Body Builder Não, jamais 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 Não Fui pra academia assim Várias academias Várias vezes assim Em mané Oh Peraí Peraí Ali Tem Calma aí Fera Calma Calma Oh meu Deus Eu quero aquele baú Não Eu sou gigante Pera Não Calma Calma Eu não vou tomar hit Eu não vou tomar hit Viu Não tomei hit Aqui é outra Outra parte Não tem nada a ver Eita O Zumura O Zumura O Zumura se inscreveu no canal Muito obrigado, cara Boa tarde Seja bem-vindo, Zumura Obrigado mesmo pela inscrição, meu cara Não Tá bom Agora Tá Eu fui ler o chat E pulei brevemente Foi mal Foi mal É que o cara se inscreveu, gente Na Twitch Ô Tiago Amaral Opa Quanto tempo Boa tarde, meu cara Quanto tempo, Tiago Aqui, gente Eu vou O quê? O pessoal ganhou o emote Que legal Mas só ganha o emote Quem tá online É isso? Eu não quero tomar um hit Eu tenho uma vida extra Eu não quero tomar esse hit Aqui eu não posso pegar, não Ganho uma vida extra Agora eu tenho duas vidas extras? Eu tenho duas vidas extras É isso mesmo Eu tenho duas vidas extras Mas calma aí Muito obrigado mesmo, viu, gente Pelo suporte Não, não, não Não Ah, não Quer dizer Agora eu tenho uma vida extra Agora eu não tenho nenhuma vida extra, né? É, na verdade Eu não queria falar pra vocês Mas assim Enfrentar o chefe Com vida extra Eu acho zoado Eu não queria falar Mas eu Tomei esses hits De propósito Pera Pera, 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 pera Esse barco Sim, ele tá com efeito de gigantismo Como é que você percebeu? Será que é porque ele é baixinho? Peraí, mas Então, aqui eu me lembro qual era o esquema do teclado Que ele não funciona Isso, pronto Foi Tudo isso pra isso Só foi o chute É, pois é É pequenininho ele, né? Então Peraí Ah Olha Ah, então você não move pelo mapa Você move ali pelo canto direito Tá, vamos pro chefe Eu tô jogando o primeiro jogo Passando o perenho lá Debocha a melhor Debocha a melhor coisa que Deus já criou Cara É, o deboche, né? Cara O primeiro é muito difícil E sinceramente Nós temos assim Esse esquema de sequência De jogos Em que você Eu não sei dizer, né? Você meio que É difícil um segundo jogo Ser melhor que o primeiro, né? Mas cara O Rogue Legacy 2 Ele é muito bom Ele ficou muito bom mesmo Bom Vamos lá Já vou lançar tudo Nessa porcaria Aê Aê Foi muito tarde 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 Não, tudo bem, tudo bem Eu vacilei Eu tomei muito hit Não tem problema Não tem problema Gostei do mago Só que com gigantismo É complicado, meu amigo Com gigantismo É complicado Com gigantismo Warbowl Agora Great sword One blast Plancy Ah, esse aqui é interessante Esse aqui é interessante Ah, nós temos Dois mil Vitalidade up É Later 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 Pets Later 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 Pets Aliás Later Não Later 1600 603 Dá pra comprar O Ah, aumenta o ganho De Da comida Entendi Bom, pessoal Eu vou deixando esse vídeo Por aqui A live vai continuar Então muito obrigado A todos por terem assistido Dúvidas, críticas Sugestões Curtiram, compartilharem Inscreção do canal Fica a cargo de vocês Deixem os comentários Que vocês acham e vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.